Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, durante a gravação do nosso vídeo aqui, nós percebemos que lá tem um banhista, lá em princípio de afogamento, inclusive o Salva Vida já chegou lá, tem que ter muito cuidado você que vem aqui na praia, tá vendo? Fica ali próximo a Pedra do Marley e eu vou mostrar para vocês, o primeiro Salva Vida já chegou, a galera acaba se arriscando, entra no mar, mar não tem cabelo, as ondas estão agitadas, então deve ter muito cuidado, então imagine hoje o trabalho que o Corpo de Salvamento vai ter aqui na Praia do Morro, eu estou aqui para mostrar para vocês, os Salva Vidas, os Guarda Vidas já estão lá na água, tá vendo? E você percebe que eles estão ali tentando salvar ali o banhista, muita gente acaba chamando a gente aqui, mas a gente está fazendo agora essa gravação, olha só, é muito importante você ter muito cuidado, você que vem aqui na Praia do Morro, tá vendo? Ali tem a Pedra do Marley, Pedra do Marley e lá está o Corpo de Salvamento, a praia está lotada, tem muita gente na praia, tá vendo? Muita gente mesmo, a maré já começou a encher, olha só até onde que veio a maré, tá vendo a maré? Ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e deve ter muita atenção, porque Mar não tem cabelo, graças a Deus que o Salva Vidas conseguiu chegar lá e pelo menos entregar uma boia para o banhista, né? Porque caso contrário, ele poderia perder a sua vida. Conheci esse casal simpático de Campos, Rio de Janeiro, inclusive já tirou uma foto, estou ficando famoso, olha o vizinho, espalho que eu estou ficando famoso. Olha, que alegria, fico muito feliz, vocês que estão sempre aqui em Guarapari, inclusive no momento que você me chamou, eu estava fazendo a cobertura aqui de um princípio de afogamento, seu nome é? Jameson. Jameson, e ela? Carol, são de Campos? São de Campos. São namorados, noivos, casados? Casados. Tem filhos? Ainda não. Ainda não? Sempre em Guarapari? Sempre. E aquela previsão que eu dei de tempo, acertei? Acertou. Valeu, muito obrigado, tá bom? Sejam bem-vindos a Guarapari, muito obrigado, muito obrigado. Você está querendo aparecer, tá, Jóia? Vai lá, rapaz, você é de onde? Você? É de Maré, de Minas Gerais. Minas Gerais, só tem mineiro aqui, né? Só tem boiola aqui. Opa! Aí eu não sei de nada, né? Valeu! Rapaz, mais uma foto aqui na Praia do Morro, meu amigo, você é o? Denilson. Denilson, você é seguidor do nosso canal, não é isso? Eu sou seguidor, sou de Caratim, Minas Gerais, sempre estou... Pô, muito obrigado. Você viu que tinha agora uma mulher, o rapaz aqui se afogando aqui, né? Mas não tem cabelo, hein? Vai tirar foto agora, você é o? David. David, agora é só tirar foto, olha só, a gente vai conhecendo essa galera e, claro, vai mostrando tudo para vocês aqui no canal. Para saber de salvar a vida, o que aconteceu, se é um homem, se é uma mulher que está se afogando, se é uma criança, se é um jovem, então várias pessoas acabaram parando a gente. Eu aproveitei para fazer esse registro, mas a gente continua aqui cobrindo esse princípio de afogamento aqui na Praia do Morro em Guarapari. Agora é trazer o banhista ou a banhista, porque ali está batendo uma onda, uma onda grande, mas pelo menos ela já está com a boia, ela já recebeu ali o socorro e tem mais uma pessoa. Olha, tem uma criancinha que está acendendo ali, o salva-vida está atirando ali, está vendo? Então, no momento que vem a onda, ele tem que mergulhar para cortar a onda, corta a onda por baixo. Mas, graças a Deus, esse pelo menos teve um final feliz, está parecendo uma menina e um menino. Então, tem que ter muita atenção. Gente, eu sempre falo para vocês que mar não tem cabelo. Mar não tem cabelo e você pode perder a sua vida de repente. Então, quer curtir o mar? Fica mais aqui no rasinho, está vendo? Não avance, porque tem muitas correntes aqui de retorno. Até a gente que sabe nadar, a gente respeita o mar. Então, vai com calma para você não estragar aí as suas férias. Uma criança e uma mulher. E foi justamente o salva-vidas que nós estávamos entrevistando no comecinho aí da nossa reportagem. Está vendo? Tem que ter muito cuidado. Mar não tem cabelo. Olha só, acompanhamos aqui o resgate. Fala, meu amigo. Estava agora há pouco conversando com vocês. Vocês acabaram de retirar uma mulher e uma criança, foi isso? Exatamente. Veio que dá apoio para os dois meninos aqui. Eu vim lá do posto 5 aqui. Mas, graças a Deus, conseguiram fazer o resgate. Agora, eu percebi que ali vocês encontraram uma certa dificuldade que a onda está batendo. Sim, ela está puxando também aqui entre as pedras. Aqui puxa muito. Já corre de retorno. Parabéns, parabéns. Está vendo o trabalho importante aqui do corpo de salvamento? Olha, mais um salva-vidas aqui chegando. Gente boa, fala aqui para a gente. Olha só, a criança ali realmente agora vai receber ali o socorro. É importante você não entrar no mar, porque mar não tem cabelo. Quer dizer, a criança acaba bebendo muita água, mas pelo menos agora colocou a criança ali, ali na areia da praia. Vai tentar fazer ali os primeiros socorros. Eu acho que já foi até chamado ali o SAMU. Não sei que estou vendo ali a ambulância do SAMU. Mas a criança está adequada ali, porque acaba tomando muita água e acaba dificultando principalmente a respiração. Mas, graças a Deus, pelo menos, o mais difícil eles conseguiram fazer, que foi tirar a criança do mar e também a mulher. Agora o Salva Vida está fazendo ali, prestando socorro, né? Porque no momento ali, no princípio de afogamento, é muita adrenalina. Então, a mãe agora, está tudo bem com a mãe, né? A criança que está um pouquinho ali, fica abalada, então sente um pouquinho a dificuldade de respiração. Mas, graças a Deus, conseguiram ali tirar a criança ali do mar. Mais um salvamento. E, coincidentemente, nós flagramos esse afogamento aqui na Praia do Morro. Mas, o bom é que a mãe foi salva. A mãe disse que a correnteza, que acabou puxando ela juntamente com o filho. E ali, está vendo? A pessoa recebendo ali o atendimento, né? E até estava querendo ver se chamava ali, de repente, o SAMU com o Bombeiros. Mas, eu acho que não vai precisar, né? Para colocar ali, tipo, um pano em cima, até para aquecer, né? Porque ele ficou muito tempo ali no mar. Então, acaba gesticulando, é um desespero, adrenalina. Mas, registramos esse momento e fica sempre aquele alerta. Atenção, você que entrar no mar em Guarapari ou em qualquer lugar do Brasil, lembre-se, mar não tem cabelo. Durante o salvamento da criança e da mãe dele, uma senhora caiu na pedra do Marley, escorregou, ficou machucada. Aí, o Corpo de Bombeiros teve que vir aqui fazer o resgate. Naquele momento que eu falo da ambulância, é porque estava resgatando uma mulher que caiu ali na pedra do Marley. Enquanto isso, a criança está aqui na areia da praia e eu conversei com a mãe. Ela falou o seguinte, que o filho dela, de 11 anos, estava se afogando. Ela, na tentativa de salvar o filho, o que aconteceu, ela foi junto. Mas, graças a Deus, o serviço de salvamento foi rápido. Eles tiveram muitas dificuldades para retirar os dois de dentro da água, apesar de toda a experiência. Mas, a criança ainda está ali, está aguardando a chegada do SAMU, porque é muita adrenalina. Ele bebeu água e, a todo momento, acaba ele querendo vomitar. E, agora, alguém da família colocou animais aqui, pertinho do paredão. Mas, já foi feito o contato com o SAMU. Eu conversei com o Salva Vida. Ele disse que, graças a Deus, pelo menos, a criança não corre risco de morrer. Ela está fora de perigo, essa é a informação. Mas, foi um sufoco, foi uma coisa muito rápida. E, quando, neste exato momento, está chegando ali, a ambulância do SAMU para prestar esse socorro a essa criança aqui na Praia do Morro. A Praia do Morro está lotada. Hoje, é muita gente mesmo. Olha só, o mar não tem cabelo. É sempre bom a gente frisar isso para vocês. E, agora, chega ali a ambulância do SAMU para fazer o resgate da criança aqui na Praia do Morro. Está vendo o Salva Vida correndo ali. E, agora, sim, a criança vai ser resgatada, vai ser levada ali para a ambulância e, possivelmente, vai ser levada aí para a UPA de Guarapari. A gente vai acompanhando esse trabalho importante, né? Tem que ter muita pressa neste exato momento. Mesmo a criança não correndo o risco de morrer. Mas, é importante, logo, levar essa criança ali para a ambulância. Está vendo? Alguém da família já colocou a criancinha no colo e vai levar para a ambulância do SAMU, né? Para fazer todo o procedimento ali, né? Mas, foi um trabalho rápido do corpo de salvamento, né? Porque, aqui está a mãe. Ela contou que a correnteza acabou levando primeiro a criança e, depois, ela, para salvar, acabou também entrando no mar, né? Então, por muito pouco, mãe e filho não se afogam aqui na Praia do Morro Guarapari. Está vendo? Trabalho importante, né? E acontecem muitas ocorrências aqui na Praia do Morro Guarapari e nós estamos aqui para fazer esse registro. Pelo menos, agora, a criança foi colocada ali na ambulância. É isso aí. Mais um vídeo que a gente faz para vocês, pelo menos, para servir de alerta, porque mais não tem cabelo e todo cuidado é pouco. É isso aí.